Em Rondonópolis, traficante é preso com mais de 200 cestas básicas que seriam distribuídas entre membros da facção criminosa. Vamos ver. 229 cestas básicas que seriam distribuídas entre os membros de uma facção criminosa foram apreendidas pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Além das cestas, outros materiais também foram apreendidos em uma casa alugada no bairro Serra Dourada. Um jovem de 22 anos foi preso. Aproximadamente um mês vim investigando um suspeito de controlar o tráfico de drogas no bairro Serra Dourada. Então, aproximadamente um mês nós apreendemos uma grande quantidade de drogas no local com um adolescente maior e durante as investigações ficou comprovado que o principal suspeito de ter fornecido essa droga foi o preso da presente data. Então, nós pedimos uma busca e apreensão na residência do suspeito e durante o cumprimento do mandado de busca nós localizamos essa grande quantidade de cesta básica, dinheiro e outros materiais. Pelo apurado, essa cesta básica foi adquirida com recurso oriundo do crime e seria destinada a membros de uma facção criminosa. O próprio iniciado preso confessou que o dinheiro veio da organização e que teria adquirido esse produto para a própria organização criminosa. Então, ele foi autuado em flagrante pelo crime de integrar organização criminosa, que tem pena de até oito anos de reclusão. E nós representaremos aí ao Poder Judiciário para que esse material seja doado a instituições filantrópicas aqui da cidade de Rondonópolis. É bom esclarecer, deixar bem claro que esse material é adquirido com dinheiro oriundo do crime, do tráfico, do roubo, do furto. Pelo que nós apuramos, ele alugou um local específico para ocultar esse material. Ele residia ali em anexo, é uma casa em L, mas esse compartimento em que foi localizado foi alugado especificamente para ocultação desse material ilícito. Preliminarmente, o apurado é que serviria ali para os próprios membros faccionados.